Ok pessoas, vamos conversar Hoje é sábado, eu vou gravar o rap do Harry Potter vs o Senhor dos Anéis Só que tem um problema, tem um problema Hoje chega o meu DJI Mavic Pro, que é um drone que eu estou com muita vontade de pegar Provavelmente eu sou tipo um dos primeiros brasileiros ever a encostar nesse treco Talvez seja um dos primeiros a pisar aqui no Brasil E eu estou muito ansioso, eu sou uma pessoa que quando eu compro pilha recarregável Eu não consigo dormir de ansiedade E hoje não foi diferente, na verdade faz dois dias que eu não durmo direito Por ansiedade e várias outras coisas Estou aqui dentro do meu carro, vou ir tomar café da manhã e esperar a notificação do correio Pra que daí quando ela pisque aqui, eu possa ir até a central do correio E implorar pro cara do correio me entregar a minha encomenda Esta é a minha vida e este é o meu clube Eu não vou mentir pra vocês, eu já tirei ele da caixa, eu já voei o drone algumas vezes Por isso ele não tem um adesivo que ele tem aqui nessa região, dando a instrução de que aqui é o botão de ligar Ele está sem algumas embalagens, mas é assim que ele veio na caixa Quando você receber ele vai vir sem esses propellers aqui de cima Eles vêm soltos, eles vêm ali escondidos A partir de baixo dele Esse aqui é o controle dele Que eu achei sensacional Bem aficionado por tecnologia E esse drone, assim, de acabamento, finalização das coisas é uma das coisas mais legais já que eu já vi Pessoas, esse é o meu terceiro dia com o drone Acho que é isso, né? Terceiro dia? Terceiro dia Está aqui o meu Mavic Pro E eu vou contar algumas coisas que aconteceram com a minha primeira experiência com o drone Nunca tive um drone, esse é o meu primeiro E o que aconteceu? No primeiro dia eu fiz alguns voos com ele Da Blues, lá a gente estava gravando rap E aí eu subi ele algumas vezes Subi ele assim pertinho a primeira vez com medo Pô, fui vendo que o negócio é inteligente Altos sensores, volta quando você aperta o botão Fui um pouco mais longe Comecei a me aventurar um pouco mais Comecei a perder um pouco o medo E quando você perde o medo, o que acontece? Dá merda, né? Então, a primeira vez que eu derrubei ele Derrubei não, né? Que eu tive uma pequena colisão Foi na Blues, eu fui estacionar em cima de uma mesa E aí o sensor dele de distância Quando você está chegando muito perto de alguma coisa Ele tira o seu controle, assim Você meio que fica travado porque ele está com medo de bater nas coisas E aí começou a aventar ali dentro, assim Ele deu um totózinho numa mesa lá e quebrou a primeira hélice O meu kit vem uma hélice extra, né? Que vem junto já na caixa E aí no kit flymore vem mais duas Dois pares Então é bastante hélice Eu quebrei a primeira lá Aí depois aqui na sala Eu dentro da sala fiz um trekking num colega E ele tomou distância pra fazer a imagem do colega Bateu numa pilastra Enfim, teve umas coisinhas assim Que não eram coisas, assim, muito sérias, assim, né? Mas a principal, assim, que me fez Me fez realmente notar que eu estava fazendo cagada Foi ontem Quando eu fiz um voo noturno Galera Vou até mostrar imagens Voo novo Sensacional Vamos longe Tudo feliz Apertei voltar, voltou Fiquei muito contente Drone é isso, drone é alegria Aí o meu amigo falou assim Ah, ele não bate na parede, né? Ele tem aquele sistema automático Eu falei, é verdade Aí eu tomei distância da parede, assim E velocidade total Um blau Com o drone na parede Porque o sensor não funciona à noite Ele tem duas camerazinhas aqui, ó E elas não funcionam à noite Elas não conseguem ver à noite E tem um aviso no controle Bem pequenininho Perto onde mostra os sensores Fica lá escrito, ó Pouca luz Não estou enxergando nada E eu não vi isso Então a dica pra você Que vai comprar um equipamento eletrônico Desse que voa Que se locomove É Leia o manual, galera Juro mesmo Eu dei uma de case E me dei mal Mas o drone é novo Mas o meu drone está aqui Absurdo O drone é muito legal Ó O drone é absurdo Vou desmontar ele aqui É que o Gordon é insano, né? Ele é É, o Gordon é insano Ele é bastante resistente Você vê que ele tem até uma lasquinha zínea Bem, coisa nada a ver Assim A queda A queda e a colisão Não foi uma coisa tão séria Porque ele não estava tão rápido Tanto que nem aconteceu nada com o drone Ele está novinho ainda Mas Foi isso, galera Tomem cuidado Ele é pequeno Ele é muito inteligente E agora a gente vai tentar fazer um Ele é absurdo Ele fica parado Ele te manda com os pés Ele tem tech Ele é foda Ele é foda Então a gente vai agora Numa praça aqui do lado Tenta fazer um voo Ó Ó como é que é a mochilinha, galera Que vem junto com ele Você leva tudo Duas baterias extras Cabo pra carregar Você consegue levar tudo que você precisa Pra fazer o seu drone voar Numa mochilinha minúscula Eu me sinto muito assim É uma pochete, né? É uma pochete É uma pochete Eu me sinto muito no De Volta pro Futuro Tá ligado? Ah, tirando que se você não quiser Você não precisa nem levar o controle Você pode colocar ele na sua mochila Sei lá, na sua mala de viagem E levar só o seu iPhone Que também dá Não é a mesma coisa, mas dá E gente, é tudo muito parrudo Assim, ele parecia um brinquedinho de plástico Nos vídeos Mas ele é... Tá ligado? Maciço, né? Ele é maciço Ele é um negócio que passa uma segurança E eu já até testei, né? Inclusive, né? A resistência dele Constatei aí que é bem... Bem... Legal Eu tô aqui, tô de drone Rafael Rafael Olha o drone Eu vou fazer um voo Eu estou com um quadricóptero comigo Você entende isso aqui? Baterias extras Então vambora 70 minutos de voo Numa mochilinha Eu conecto meu celular aqui Numa entrada Lightning Que ele tem aqui Você pode trocar também Pra quem usa Android Você troca isso aqui Aí pra ligar Você segura aqui o botão Aperta uma vez Depois segura Ele conecta com o aplicativo da DJI E aí eu vou ligar o drone agora Apertou uma vez Apertou outra e segura Então senhoras e senhores É legal vocês saberem que Este é o meu terceiro dia com o drone Entendeu? Então estamos num lugar relativamente aberto Perto de uma praça aqui Tá ventando de maneira média Então se der merda Vocês já sabem que assim O cara deu merda Depois de três dias Entendeu? Já é um voo assim Que era pra ser um voo show É interessante ver que ele ainda não pegou Nenhum satélite Pegou quatro na real Na hora que ele subir Ele vai pegar mais Entendeu? Porque tá nublado Então ó Girou aqui e ligou E vamos que vamos né Tá confiante? Só vai Pô, você tá com a capinha A questão é assim né Os profissionais Eles têm um checklist né Um fly list O profissional saberia o nome A sigla Eu não sei Parece que Segunda tentativa Agora vai Agora vai ser mais agressivo Agora vai Absurdo Já toma O GPS já vai ligar hein Ó Rafael Mostra aqui Ó vai Olha como ele fica paradinho Aí Ligou o GPS Agora tá suado Contato visual O jacara Subiu Já tá lá na Fusca e Fiber Ó galera Olha a altura que a gente tá Tá? Ó vou filmar pra baixo Vamos fazer um tchauzinho Pra ele ali? Nossa Tá lá em cima Tá tchauzinho Ó Ó Eu acho que a gente pode Primeiro Girar aqui em direção à praça Cadê a praça? A praça tá ali Então quer dizer Que ela deve estar aqui embaixo Ó me ajuda aqui Acho que essa é a praça Não Acho que estamos filmando a praça É esse aqui Esse monte de Isso é a praça Isso é a praça Ó quanto verde Muito legal Praça Severo Gomes Uma praça aqui Que não fica tão distante Da nossa casa Eu vou voar ele Pra direção que eu estou Porque eu sinto mais segurança Em fazer isso Show Tá? Então eu vou Virar ele com a bundinha pra mim Ó Boa Ó Sentido E aí vamos fazer uma imagem Cinematográfica aqui com o Rafael Ó A gente vai fazer o que? Vamos subir ele um pouco mais E aí a gente vai ir pra frente Ao mesmo tempo levantando a câmera Dando um efeito muito legal Bacanudo Ó Vamos lá pros prédios Olha lá onde ele está Galera O bichão está longe Nossa Foi Ó Tem uns pássaros perto dele Tomara que os pássaros não ataque Fala Eu vou acasalar Olha Olha Ele fica parado Que louco né Que louca a tecnologia Ó galera Como ele está estável E hoje está ventando Tá ligado Eu não estou mexendo no controle Nossa Absurdo Ele fica paradinho E nem está no modo tripé Rafael Eu acho que a gente poderia lançar um desafio Faz um desafio Ó Tá vendo aqueles prédios bonitos Ali no horizonte A gente poderia tentar chegar neles Chegar neles guard Acho que a gente poderia tentar Cadê ele Só vai Tá bem longe Ó Daqui a pouco Eu chamo de longinho Perdeu o contato visual daqui a pouco Mas eu sei que o caminho Ó Eu conversei com um droneiro hoje Que é o meu amigo Cajal Ele tem um canal legal no YouTube Que ele faz a Milk TV Imagens muito bonitas Muito legais De rolês Eu tô vendo ele lá Tá longe pra cacete E ele me falou Que o segredo disso aqui É você É manter Você saber que o caminho Que o seu drone fez Está vazio Entendeu? Ele falou Você pode até ir longe Perder o contato visual Mas você sabe que A rota que você está fazendo É uma rota Que não tem nada Vazia de obstáculos Olha como a gente já está perto Eu não vejo mais ele Eu não sei mais onde está o meu drone Show Olha eu estou a 414 metros de mim E eu tenho mais 5 minutos e 35 de bateria Só Acho melhor né Realizar aí o que? A volta Mas ele marca aqui pra você Show O perigo Vamos fazer uma imagem bonita vai Vira Faz a imagem bonita e volta Olha que da hora galera Vamos lá Isso é uma música Agora vamos voltar ele galera Eu vou segurar aqui o botão do return home Return home E ele nem deu aviso ainda de segurança Going home Olha lá Ele já vira frenético Vamos ver ele chegando Vamos sentir que ele chega Ele está longe hein Rafael Está longe O bichão está longe Olha como está longe Rafael Meu Deus Está muito longe Olha lá Já virando a camerinha pra baixo Está voltando Está voltando Está vendo ele? Estou vendo ele Está vindo Olha lá ele vindo lá Está vindo Está vindo Está longe pra caixete Está quase em cima da gente Passou da gente Passou da gente já? Passou Está ali ó Vamos voltar pra onde a gente estava Ó tem fio E e e Aqui ó Veja essa triangulação maravilhosa Fios Altas tensão Árvores Não mas eu vou dominar ele aqui agora Relaxa Então Isso vai dominar Ó galera Se você estivesse no campo aberto Eu poderia deixar ele pousar sozinho Como a gente está no ambiente meio urbano A gente está aqui ó Ele está enxergando as arvorezinhas Ele sabe que é arvorezinha Quase que o câmera cai Tem que tomar mais distância Ae Vem monstro Ele é absurdo É muito fácil de dirigir Só um neandertal pra quebrar Cuidado que tem um muro aí Vai pousar no vizinho Eu estou vendo o muro O café eu corro Show É isso gente Eu sou um droneiro agora Oficialmente Voltei o meu drone sem uma colisão Muito feliz E ó que está um dia meio merda Está um dia merda Está um dia bosta Está ventando Olha a nuvem de chuva A vontade que eu tenho Não vou mentir pra vocês É voar de novo Já daqui já Uou De novo já vai Já Putz Você vê aqui Que tem um lugar aqui ó Que é o lugar Que separa o menino dos homens Vou mostrar pra vocês Aí no caso por exemplo aqui ó O limite Do fly distance 8 mil metros Que ele tem aqui Só que ele tem o Disable max distance Entendeu? Você desativa E você vai pra conta própria Pra o nosso oculto Porque ele alcança mais Ele é uma margem de segurança Entendeu? E é isso que eu tenho vontade Tenho vontade de conhecer o mundo Através do meu drone Entendeu? Ah Egito Egito Chega no Egito Pirâmides Fly home Ele volta Entendeu? Mas eu acho um pouco perigoso Agora a gente vai tentar fazer o seguinte A gente vai tentar gravar ele Fazendo um trekking Eu quero deixar claro Que aqui não é o lugar ideal Porque tem fio Tem antena Um monte de coisa Mas a gente tá no bairro E estamos muito ansiosos Pra ver como funciona Essa opção Então a gente vai voar ele aqui agora Bem alto Pra não tá Nada que possa bater Vou voar ele mais alto E eu vou tentar fazer um trekking único Tá bom? Já grava Ah, desce Desce Tampinha de novo Nossa Sai de perto de mim Pra ele trekkear só eu Que grosso Pronto Vai rolar o trekking legal Olha lá Tá seguindo Vai olhando Pra ver se não tem alguma coisa Vai seguindo É absurdo Assim É legal deixar claro Que a gente tá fazendo isso Na situação mais Atípica Merda No meio da rua Filma aqui em cima Cheio de fio Tá ligado? Então assim A gente tá Tem uma antena Gigantesca A gente tá realmente Numa situação Ruim pro drone Mas ele se sai muito bem Mesmo assim E ele tem umas coisas De segurança Que eu acho incríveis Tá ligado? Na hora que ele percebe Que ele tá com pouca bateria Ou que ele tá te traqueando Num lugar que ele não tá Te enxergando bem Ao invés dele parar Que ele é um bobo Trouxa Ele ganha altitude sozinho Ele volta Pro caminho que ele já conhece Que é seguro Entendeu? Então isso é Realmente uma coisa muito bacana Cara Eu tinha expectativas Mas elas foram superadas Vou te dizer que E olha que eu tenho expectativas altas Com essas coisas Sou entusiasta Pessoas É importante Deixar claro pra vocês Que isto aqui Que nós estamos fazendo agora Não é um review Não é um review Porque a gente não testou O suficiente ainda E se vocês quiserem Um review Peçam aí nos comentários Que a gente Produz e faz Eu e o meu Cameraman Rafael Mondone também vai ajudar E vamos fazer um review Muito bonito pra vocês A questão é que Essas imagens que eu estou gravando agora São em dias nublados Eu ainda não mexi na qualidade do vídeo Só coloquei em 4K Então eu não sei Tem vários perfis De filmagem diferente Dá pra você filmar ele Muito mais flat E depois você Melhorar a qualidade da imagem Então eu não fiz nada disso Isso aqui vai ser Realmente uma Primeiras impressões E o que eu posso dizer Das minhas primeiras impressões É que eu gostei demais Superou minhas expectativas Mesmo eu sendo Muito ruim Dirigindo isso aqui E nunca tive um drone Pra fazer uma comparação As minhas primeiras impressões São as melhores possíveis Aguardem o review